Hoje é quarta dez, portanto ontem foi terça nove, anteontem oito, é segunda oito, não vinte e dezenove como eu falei, desculpem o deslize, apesar do erro ser imperdoável eu peço desculpas a você e farei o possível para não repetir um erro desse tamanho, pois bem, vamos começar por contar para vocês que eu vou falar hoje das indicações dos ministros do Supremo que levam a confusões como essa do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, vou falar também do texto magnífico de Walter Maierowicz sobre esse mesmo conflito e também sobre a vitória que Sérgio Moro teve no TRE do Paraná. Eu quero agradecer muito a você que continua me acompanhando, continua me prestigiando e dizer que eu continuo imparcial. Não, não, não sou imparcial, você sabe disso, sou independente. Eu tenho lado, o lado é você, é o pagador de impostos, sou eu. Eu sou independente, não sou esquerda, não sou direita, não sou governo, não sou oposição. Bom, meus amigos, o número de erros, enganos e atropelos da Constituição cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, entre os quais aqueles sobre o que falarei neste vídeo, vem da origem das indicações de seus membros. Comecemos por Alexandre de Moraes, professor da Faculdade de Direito da USP, respeitado por isso, autor de várias obras. Ele não foi escolhido por causa do seu perfil de jurista, mas sim, chegou ao posto, pelas mãos agradecidas de Michel Temer, após ter desbaratado um grupo de criminosos recas que divulgaram vídeos pessoais da mulher dele, dona Marcela, à época. O primeiro que veio em defesa da ação liberticida recente dele foi o presidente atual, Luiz Roberto Barroso, um advogado famoso e rico da Praça do Rio, que defendeu gratuitamente o bandido, bandido comum, assassino, cruel italiano, Cesare Battisti, a pedido de Tasso Genro, então ministro da Justiça, ao chefe Lula, que por sua vez o manteve fora do alcance da Justiça italiana, depois que ele fugiu da cadeia, onde ele aprendeu que uma boa é ser preso político e então se juntou a um grupo de guerrilheiros para fingir que era, inclusive, um escritor respeitado nesta área da extrema esquerda. Durante o governo do citado Temer, Battisti e seus protetores, Eduardo Suplicy e José de Seu, foram surpreendidos pela decisão da aceitação do Brasil à extradição que não chegou a ser executada, porque ele fugiu do país. Foi preso na Bolívia e hoje cumpre prisão perpétua em massa na Toscana por quatro homicídios comuns na década de 1970. Ficou fugido 38 anos da cadeia, parte dos quais foi para a França. Na França, se hospedou, ele tinha se juntado a um grupo de esquerda, que foi incorporado pelo partido trotskista francês, que, por sua vez, foi incorporado pelo Partido Socialista. E o casal Luiz Favre e a sua mulher, à época, da família Andrade, sobrinha de Sérgio Andrade, acionista da Andrade Gutiérrez, hospedou em sua casa, esse casal hospedou em seu apartamento em Paris, Lurian, a filha bastarda de Lula, que hoje mora na Baixada Fluminense. Ele se juntou a um grupo chamado Proletários Armados pelo Comunismo, por mera conveniência. Mas, nesse grupo, ele praticava crimes horríveis. Por exemplo, quebrava as pernas dos adversários sindicalistas fascistas, da direita, para marcá-los quando eles andassem na rua e agredi-los quando possível. Além disso, matava a gente. É isso aí. A Carmen Lúcia teve sua carreira protegida em Brasília por José de Castro Ferreira, que foi advogado-geral da União no governo Itamar Franco, que ela elogiu muito como o melhor presidente que o Brasil teve, apesar de seu curto mandato. Mas é uma coisa a pedido do chefe político de Minas, Aécio Neves. Ela foi nomeada por Lula, em 2006, para a vaga de Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça e do Supremo, com as bênçãos dos chefões do PSDB e do PT, em teoria adversários daquela época. Hoje o PT é titular de um desgoverno em sociedade com o partido bolsonarista do Arthur Lira, e o Nelson Jobim pratica a advocacia. Bom, meus amigos, feito esse esclarecimento, eu acho que você tinha a obrigação de conhecer, tinha o direito de conhecer e eu a obrigação de contar. Em sua coluna no UOL, nesta quarta-feira, 10 de abril de 2024, o desembargador Walter Fanganiello Mayerovich, aposentado da Justiça Paulista, dá uma lição sobre o conflito Musk e Moraes sem precisar usar uma palavra em defesa do miliardário americano. Dono do X, vulgo X, né, vulgo X, no texto Moraes atropela as primeiras linhas do direito, Walter Mayerovich escreveu, vejam só um pequeno trecho que eu separei, mas é bom você ler o texto todo, porque está perfeito e elucidativo. O ministro Alexandre de Moraes, pelas suas atuações persecutórias no Supremo Tribunal Federal, deve ter esquecido os primeiros e fundamentais passos. Com isso, vive a tropeçar nas vestes talares, toga até o talo e abraça o arbítrio. Mais ainda, virou protagonista, é juiz e vítima ao mesmo tempo, ocupa o lugar do Ministério Público e subtrai as iniciativas dos delegados de polícia judiciária. Subtrai competência dos juízes de primeiro grau de jurisdição, primeira instância. Chefe de polícia, ele já foi, eu disse. Mas juiz, nunca, né? Pois é. Voltemos ao Walter, que nos ilumina. Infelizmente, nos oferece episódios grotescos, como o consumado no aeroporto romano de Filmitino. Coleciona inquéritos intermináveis, para neles incluir os que o desagradam. Há um famoso, que o Walter não citou, um camarada que estava falando mal dele na mesa do Clube Pinheiros, o segurança dele, ele mora atrás do Clube Pinheiros, o segurança contou e ele mandou prender o cara. Ou seja, meus amigos, meus inimigos, como reza o maravilhoso Veste Manoel Bandeira, não é preciso defender Musk. Ao contrário do que proclamam bolsonaristas recentemente convertidos ao musquismo, o dono do ex não quer obedecer as medidas contra a mentira, porque a mentira é mais atraente para o público pagante do que a verdade. Essa que é a verdade. Agora, torná-lo um herói da liberdade é uma brincadeira, né? Ele é um herói da mentira. Ele está protegendo as mentiras que se contam no ex. Este usuário, este usuário de um canal de YouTube, não perde os cabelos brancos pelas pragas rogadas por quem discorda de seus vaticínios. Apenas não se curte e segue em frente. Recorrer à justiça é inútil, não dá em nada. Até porque não tem lei para isso. Os deputados estão amarrando há um tempão, né? Anos e anos. Bom, vamos falar um pouquinho mais de outras notícias. O juiz Sérgio Moro ganhou por 5 a 2, placar da final da primeira Copa do Mundo vencida pelo Brasil na Suécia, na qual foi lançado o Pelé, porque o julgamento foi feito em Curitiba. No TSE de Brasília, dificilmente a solução será mantida. E não será o primeiro caso de injustiça flagrante de um julgamento da decantada, mas é inconfiável e desconfiável justiça eleitoral brasileira. Em 1962, foi eleito pela UDN, governador da Paraíba, nosso estado, meu e dele, João Agripino, vencendo o Rui Carneiro do PSD. Quando a sentença foi divulgada, o governo de Agripino havia sido concluído um ano antes. Pior e mais recente foi o caso de Roberto Requião versus José Carlos Martinez, no Paraná de Moro. Em 1990, José Carlos Martinez surfou na onda Collor, como muita gente tem surfado hoje na onda Bolsonaro, mas perdeu no segundo turno para Roberto Requião, então no MDB, graças a uma mentira, a uma farsa, a um fake news. No segundo turno, veiculou vídeo de um falso pistoleiro, na verdade motorista de campanha dele, Ferreirinha, dizendo-se matador de poceiros em terras griladas pelo pai do adversário, José Carlos Martinez. Requião perdeu na justiça, mas o processo foi anulado, porque o candidato a vice não foi nele incluído. Requião seguiu carreira, foi várias vezes governador e nunca foi cumprida a sentença condenatória. Foi senador, chefe político, agora está aí brigando, foi do PT, foi do PMDB. Antes de terminar, eu quero aqui dar uma nota triste, tristíssima. Minha amiga, praticamente de infância, de adolescência, Elza Fiúza, mulher do meu amado, querido amigo, Chico Dias, faleceu aos 74 anos, em Brasília. Quero deixar para o Chico, para a família toda, um abraço muito comovido, muito dolorido, cheio de saudade, da presença dos vivos, e agora da morta, Elzinha. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em Té!